Uma carreta tombou na madrugada de sexta-feira, dia 10 de junho. O acidente aconteceu no quilômetro 38 da MT-100. A equipe de resgate da Via Brasil, concessionária que administra a MT-100, foi acionada por um motorista que passou pelo acidente. O usuário informou que havia um caminhão tombado na via e que o motorista da carreta estava vivo e precisava de atendimento. A vítima do acidente foi atendida no local. Mas foi encaminhada para o Hospital Municipal de Alto Taquari, pois o mesmo reclamava de dores no corpo. O motorista que conduzia o caminhão não era o proprietário. O dono do veículo acionou o seguro para realizar a remoção e cobrir as despesas envolvidas no acidente. O acidente foi provocado pela perda da direção e a carga era de ferragens. O veículo ficou no local até o posicionamento do responsável.